Para os alunos do Centro Educacional Municipal Fênix, essa quarta-feira foi um dia especial. Como resultado da ação de transversalidade entre as Secretarias de Educação, de Planejamento e da iniciativa privada, os alunos vivenciaram as exibições do Planetário Digital em 3D. Segundo os organizadores, de forma lúdica e num ambiente climatizado para projeção de imagens em 360 graus, os alunos fizeram uma viagem fantástica pelo mundo da astronomia. Você tem razão, é uma maneira diferente das crianças aprenderem um conteúdo que muitas vezes elas viram numa televisão e não teriam uma oportunidade de ver isso ao vivo de uma maneira lúdica. Chegando no Nordeste, Lauro de Freitas é a primeira cidade da Bahia a receber o projeto Cine Universo através de uma prefeitura, de uma secretaria de Planejamento e de Educação e com certeza eles têm gostado bastante. A gente fica bastante feliz que era um projeto que começou, teve uma ideia de ir para a rede para as escolas particulares muitos já tinham uma ideia de tecnologia e depois chegou para as escolas municipais e eles têm ficado muito felizes. A gente percebe no olhar das crianças que o projeto é voltado para eles também aqui e a gente tem muito prazer, muita satisfação de estar trazendo isso para eles. Para Mauro Cardim da CEPLAN foi muito gratificante ver o resultado prático de ações importantes dentro do conceito de cidade educadora que vem sendo muito bem conduzida pela Secretaria de Educação, enfim, chegando na sala de aula. A Secretaria de Planejamento busca conhecimento, busca inovação e busca o que tem de novo no mercado para que possamos levar para outras secretarias essas atividades. A exemplo da Secretaria de Educação nós vamos ter também uma outra ação que vai ser um cinema no dia 20 de maio na Praça da Matriz junto com a Secretaria de Cultura. Então nós estamos buscando alternativas e coisas novas que não venham também onerar o município com parceiro da iniciativa privada para que a nossa população possa ter o melhor que existe no Brasil e no mundo. Além da transversalidade das secretarias, a gestão vem acreditando em parcerias com a iniciativa privada. Esse tipo de parceria é muito bacana porque o intuito da gente é trazer cultura, é trazer oportunidade. E a gente vem fazendo um projeto chamado Eu, Você é Praça na Praça das Orquídeas e ela fica em frente ali a CEPLAN e a CETOP, mas o meio ambiente, tem algumas secretarias ali e aí a gente fica fazendo um evento ali que é uma ocupação de espaço público. A gente traz cultura, traz música, traz gastronomia. Já de bate e pronto eu chamei eles para que ele entrasse nesse projeto com a gente, junto com a CEPLAN também, com o Mauro, a gente conversou sobre isso. E daí essa é a primeira, eu acho que seja a primeira de várias. A gente passou isso para a educação, a educação escolheu a Escola Fênix e a gente está aqui com a primeira edição. Garanto que a gente pode chegar para um bem maior, um bem geral, a gente conseguir levar esse projeto para mais outras escolas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí